E apesar de não ser nenhum grande mistério, a final da Libertadores está definida. Desde o momento que o jogo da semana passada aconteceu, a gente sabia que o Atlético teria que suar sangue para superar esse Palmeiras, atual bicampeão da competição, mas o roteiro de Flamengo e Vélez ali foi definido de maneira muito cedo, muito previamente, porque desde o primeiro jogo a gente já tinha noção que o Flamengo tinha construído uma vantagem que era praticamente irreversível para o time argentino e o time argentino teve um bom momento no jogo. Quero começar o vídeo destacando isso, porque muitos jornalistas, torcedores, enfim, querem passar uma imagem de um Flamengo invencível, de um Flamengo que não vem apresentando fragilidades. Eu acho que esse é o primeiro ponto para a gente abordar no vídeo. O Flamengo vem de uma sequência, que essas fragilidades ficam bem expostas. Apesar do grande jogo que o Flamengo fez na Argentina, e fica uma impressão que quando precisa o Flamengo tem capacidade de fazer grandes jogos, e realmente até agora o trabalho do Dorival mostra isso, mas o jogo contra o Ceará, o Flamengo já suou, mesmo ali com algumas peças de reservas, mas era um jogo também que os videntes garantiam que era uma vitória do Flamengo. E o jogo contra o Vélez, principalmente no primeiro tempo ali, em questões defensivas, em questões de saídas de bola, que a gente vai se aprofundar mais e trazer tudo mais chegado para vocês. Qualquer demonstração de fragilidade desse Flamengo, a gente vai estar trazendo aqui para a gente entender como o Atlético pode vencer, e o Atlético tem toda a condição de vencer esse Flamengo e ser campeão da Libertadores na final do dia 29 de outubro. Salve! Então vou mandar um alô para os nossos patrocinadores, KTO, Evolução Pisos e United Team, são marcas parceiras, são marcas que estão aqui comigo, mandar um salve para o nosso querido Arno Bach também, advogado do canal parceiríssimo de todas as horas aqui do nosso projeto. E vou falar dessa final, porque eu acho que são roteiros bem diferentes, e eu acho que de alguma forma isso até engrandece a final, não são aqueles times que chegaram de maneira absoluta até a grande decisão. O Flamengo pode até ser, porque eu acho que todo investimento que o Flamengo consegue fazer no seu time possibilita que chegar numa semifinal, chegar numa final de Libertadores, não seja um desafio tão fora da curva para esse Flamengo. É um Flamengo que está chegando desde 2019 na sua terceira final de Libertadores. Por enquanto ganhou uma, perdeu outra para o Palmeiras, e eu espero do fundo do coração que perca mais uma no Pro Atlético. Mas era um Flamengo que, rotineiramente, de maneira até bem seguida, fazia vergonhas na Libertadores. Era um time que tinha pouca condição de fazer boas campanhas em um momento anterior da competição. Tem um histórico realmente bem complicado em relação a isso. Parece que consegue se estabelecer na competição e vai quase que num modo automático, superando os adversários. Superou o Vélez, superou o Corinthians, superou... nem lembro quem o Flamengo pegou nas oitavas de final, mas o modo que o Flamengo chega nessa final é, até agora, poucos times conseguindo empurrar alguma dificuldade ao Flamengo. E eu tenho certeza que esse time vai ser o Atlético, porque a trajetória do Atlético e nela a gente vai se aprofundar mais, diz muito sobre como esse time pode dificultar a vida do Flamengo, como esse time pode e vai se comportar nessa final e como o Atlético chega maior e mais forte e mais maduro. Porque, assim, o Flamengo que começa a Libertadores não é um Flamengo muito superior ao Flamengo que chega a essa final. Por que você existia ali uma questão técnica de um treinador que não entregava o que se esperava da equipe? Mas a partir do momento de mudança técnica, o Flamengo mostra que vai, que as coisas acontecem. Mas se tu pegar ali qual jogador se potencializou ao longo da temporada, qual jogador cresceu muito ao longo da temporada, os principais destaques do Flamengo já eram jogadores consolidados, já eram jogadores que a gente sabia a capacidade e a força de entrega, o que eles podiam realmente entregar. No Atlético já é diferente. Eu acho que talvez esse seja o grande charme do Atlético. Esse teto indefinido. Sabe, a gente fala de uma final definida, muitos querem cravar esse resultado definido antes da final ser disputada, mas eu acho que o teto indefinido do Atlético pode ser um fator interessante para o jogo. O que eu digo como teto indefinido? A gente não sabe até onde o Atlético pode chegar. Eu estou tomando muito cuidado com as palavras, porque eu acho que qualquer termo errado pode passar uma impressão de até uma certa soberba por parte do Atlético. Eu acho que não existe isso em momento nenhum e eu não quero representar isso. E eu também quero tomar cuidado para não falar que o Flamengo já é campeão. Mas assim, o favoritismo do Flamengo é claro. Mas eu tenho estudado muito sobre futebol e suas tendências. Eu já falei para vocês sobre aquele e-book da UEFA. E, cara, uma conclusão que eu venho chegando é como o time que domina não necessariamente é o time que vence. E esse contexto fica muito mais claro em competições de mata-mata. Porque se fosse assim, eu acho que o time mais dominante das últimas temporadas no futebol europeu, muito pela estratégia e pelo modelo do seu treinador, é o Master City do Guardiola. E é o Master City que consegue ir muito bem no campeonato inglês, na Premier League, porque você tem um campeonato mais pragmático, podemos dizer assim, a partir dos pontos corridos. E dá para incluir o campeonato brasileiro nisso. Mas quando você traz o imponderável, quando você traz o aleatório, quando você traz os pontos de interrogação para um jogo de Copa, a instabilidade de um time, que mesmo sendo um time dominante, ele está sujeito a isso, sabe? E é um atlético que vai crescendo muito ao longo da competição. Por isso que eu falo em relação a teto indefinido, né? É um atlético que, na primeira fase, ele mostra uma fragilidade e gera uma certa dúvida até sobre sua classificação, principalmente depois do 5x0. Aí, beleza. Acharam que o atlético poderia entregar X. Aí vai para as oitavas de final. Já mais estabilizado, já jogando melhor. Então esse teto, ele aumenta, sabe? A gente já vê o pé direito bem maior. Aí, supera o Libertá jogando bem. O gol sai no último minuto lá, a gente não faz uma partida tão legal em Assunção, mas o jogo da Baixada era para a gente sair com uma vantagem bem maior. Aí o teto já aumenta. Você já olha para o Atlético de outra maneira. Pô, chegou entre os oito da Libertadores. Tem alguma coisa nesse time. Aí você vai, joga contra estudiantes. Estudiantes que eram, assim, para muitos o melhor argentino da competição. Vai lá, supera o estudiante. Ah, mas foi um gol no último minuto. Lembrando que na Baixada, teve pênalti anulado, que foi muito pênalti, sabe? E teve gol anulado também. Então o Atlético poderia ter ido com 2x0. E vai lá, consegue a classificação, sacramenta a ida para a semifinal, sabe? Porque não adianta ficar nessa questão da hipótese, né? Ah, mas se, mas se, mas se... O torcedor do Palmeiras está cheio de si. Mas não adianta nada. Quem passou foi o torcedor do Atlético. Quem passou foi o torcedor do Furacão. Quem passou foi o Atlético que, ao invés de perguntas, ao invés de suposições, ele entregou certezas. Não era para, ah, mas se o Atlético tivesse feito isso contra o Estudiantes, aonde ele poderia ter chegado? Não. O Atlético fez e chegou. E passar do Estudiantes foi ultrapassar uma barreira importante ali, enfrentando um dos times mais tradicionais da América, né? Porque eu acho que o adversário também engrandece muito a jornada. O adversário também engrandece muito a caminhada. E o Atlético, ele não vinha enfrentando times tradicionais na Libertadores. Era The Strongers, era Caracas. O Libertat está sempre lá, mas ainda não é o campeão de Libertadores, por exemplo. O Estudiantes, ele muda essa prateleira. O Atlético, ele já começa a jogar contra torcidas maiores. Mas o Atlético já começa a jogar contra adversários mais tradicionais, que tem toda uma mística ali. E contra o Estudiantes, o teto aumenta. Enquanto o Palmeiras, parecia que o teto desse Atlético era isso. Chegou na semifinal, fez uma boa campanha. O Filipão consegue ali tirar um time que estava longe de ser um dos favoritos para botar num protagonismo ali muito grande na competição. Porque estar numa semifinal é ter muitos olhares para o seu jogo, ter muitos olhares para a partida que você está disputando. E o time vai lá e, no processo de busca por equilíbrio, principalmente depois do jogo contra o Flamengo, o time, ele consegue mostrar um futebol mais equilibrado entre ataque, entre defesa. Se supera tecnicamente, porque enfrentar um bicampeão de Libertadores é sempre muito complicado. Se supera fisicamente, se supera mentalmente, se supera taticamente. Tem uma bagagem tática muito grande nesses confrontos contra o Palmeiras. E o Atlético chega nessa final. E o teto, ele continua crescendo. Então, assim, tem basicamente dois meses até o jogo do dia 29 de outubro. O jogo que decide a Libertadores de 2022. Até lá, esse teto do Atlético, ele pode aumentar. Até lá, o Atlético pode ter um repertório tático, técnico maior. Até lá, os jogadores que hoje vivem bons momentos podem crescer. Porque é uma temporada que ficou marcada pelo crescimento técnico de vários atletas. Se você pegar o time titular do Atlético, basicamente todo mundo deu uma resposta muito boa quanto a isso. Jogadores que melhoraram, jogadores que passaram a entregar mais. Mas, por exemplo, um Canobi pode entregar mais, um Eric pode entregar mais. Sabe? Um Kelvin, acho que é um caso muito interessante de jogador que eu não esperava, mas cresce muito ao longo da temporada. E esse potencial de crescimento, ele é ilimitado. É um cara que pode alcançar voos muito maiores. Abner, Coelho, Vitinho, Vitor Roque. Que é um dos principais caras, assim, dessa Libertadores. Sabe? Então, o nervosismo vai ser grande até lá. A produção de conteúdo vai ser muito grande até lá. A gente vai tentar encontrar brechas nesse Flamengo pra contar pra vocês. sempre analisando, taticamente, a equipe. Mas, eu vou com o coração muito tranquilo, velho. Eu vou com o coração muito tranquilo pra essa final. Sabendo que vai ser uma história diferente da Copa do Brasil. Copa do Brasil era um dos jogos. Copa do Brasil, a gente ainda não tinha vivido esse enfrentamento. Esse enfrentamento entre Atlético e Flamengo, assim, eu acho que ensinou muito pro Atlético ao longo da temporada. Eu acho que até em times campeões, assim, você vê momentos de dificuldade, momentos de percalços que não são dos mais agradáveis, podemos dizer assim, sabe? Mas, esses momentos eles servem pra ensinar. Esses momentos servem pra trazer maturidade, pra trazer ensinamentos, pra trazer equilíbrio. Eu acho que o time que o Flamengo enfrentou era um time X. Mas, esse time que o Flamengo vai enfrentar é um time melhor. É um time que tem o seu teto mais alto, mais valorizado. Um time mais maduro. Um time que sabe o que errou. É importante dizer isso. E sabe que pra jogar contra esse Flamengo, que é um time muito bom, tem que ser basicamente tiro zero. Então, os caras são muito ambiciosos, velho. O elenco do Atlético é muito ambicioso, o elenco do Atlético é muito... Ele deseja muito, ele quer muito. E eu não vou duvidar desse elenco do Atlético, que impõe aos estudiantes a sua primeira derrota em casa, em matar mato de Libertadores. Que tira 20 jogos de invencibilidade do Palmeiras fora de casa em Libertadores. Que elimina o Abel Ferreira pela primeira vez em Libertadores. Mas, tá muito claro que o Atlético, ele não se acanha por marcas. Tá muito claro que o Atlético não se acanha por nome. Não se acanha por passado. Passado não interessa mais. O fracão quer escrever um futuro brilhante. E pra isso precisa conquistar essa competição. Não sei se vai ser essa temporada. A campanha do Atlético já é muito bonita. A campanha do Atlético é muito linda. Mas como as arquibancadas, elas gritam cada vez mais alto. Vamos, vamos, jogadores.